Galinha E pra lá Ui que bagunça No calinheiro Que a bolsa da A vizinhança está E seu galo bem convencido Vai passeando por aí Só olhando as galinhas Que também moram aqui Você notou que fomida Que a vizinhança está Muito cuidado Vou andar olhando Sempre as galinhas Carcarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui que bagunça No calinheiro Que a bolsa da A vizinhança está A galinha está zangada Porque o galo Tão gozo Como toda a sobremesa Do pintinho Pobrezinho Se continuar comendo assim Vai ficar bem parrigudo Sendo galo Tão bonito Não me importo O que digam Carcarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui que bagunça No calinheiro Que a bolsa da A vizinhança está Ui que bagunça No calinheiro Que a bolsa da A vizinhança está É o reino das crianças Um lugar tão especial